Oiê, tudo bem? Meu nome é Rosalina Monquezzi, eu sou instrutora de mergulho Pádio, a maior certificadora de mergulhadores do planeta. Sou proprietária da escola Bora Mergulhar, Viagem de Mergulho e de Aventura. Hoje eu quero trazer para vocês um pouco sobre como escolher uma máscara de mergulho. Por que isso é importante? Porque eu vejo muita gente chegar para fazer um curso, por exemplo, já com a máscara, e a máscara machuca, entra água, atira, não aguenta, enfim, uma série de coisas que poderiam ter sido evitadas no momento em que a pessoa escolheu a máscara de mergulho. É muito comum a pessoa que vai escolher uma máscara de mergulho começar escolhendo, por exemplo, pela cor, pelo modelo. Ah, eu achei essa cor bonita, eu quero uma máscara de mergulho azul. Eu quero uma máscara de mergulho desse modelo. Tudo bem você fazer isso, só que faça isso como sendo a última coisa a ser decidida, tá bom? Eu tenho seis tópicos aqui que vão te ajudar a escolher uma máscara de mergulho que vai colaborar com você, e não jogar contra você na hora que você estiver usando. Então vamos lá, olha só. Primeira coisa, eu tenho aqui uma máscara de mergulho, uma máscara simples, ela serve para mergulho, ela serve para snorkeling, ela serve para todo tipo de atividade aquática, tá certo? Então a primeira coisa que você vai olhar na máscara, seja ela qual for, você olhou para a máscara, gostou dela e falou assim, bom, eu vou analisar essa máscara conforme a Roseli da Bora Mergulhar me ensinou. O que você vai fazer? Você vai olhar a parte de trás dela, você vai olhar esse tamanho aqui, o tamanho interno dela. Pois é, a máscara tem tamanho. Se você tem um rosto pequeno e uma máscara cujo tamanho interno é muito grande, o que vai acontecer? Vai sobrar máscara. E se sobrar máscara, vai acontecer o quê? Vai entrar água na sua máscara a todo momento. Então olha só, por exemplo, coloquei a máscara, ela está no tamanho adequado, ela não está nem muito perto do meu olho e ela não está nem lá perto da minha orelha, ela está no tamanho legal, né? Ou seja, essa máscara, ela tem um tamanho adequado para o meu rosto. Aqui embaixo, está fechando bem o nariz ali, não está pegando em nada, aqui em cima, está tudo certinho, não está muito perto do olho, show de bola. Então esse é um exemplo bem interessante de como você escolher ou não uma máscara de mergulho. Existem outros modelos, obviamente, e você vai olhar também, olha só. Esse daqui é um outro modelo, olha a parte interna dela. E voltando naquele primeiro modelo, você vai ver que existe sim diferença de tamanho interno. Essa máscara é menor do que essa máscara. Então é importante você poder provar a máscara antes de você comprar. Aqui na Bora Mergulhar você pode provar à vontade a máscara antes de escolher o que você quer. Você não vai escolher uma máscara olhando na caixinha da máscara, se a máscara é bonita ou não. Aqui você escolhe a máscara de acordo com o que você precisa, ok? Não de acordo com o que eu quero te vender. Outra coisa que você vai considerar na máscara na hora de comprar. Segundo tópico, a tira da máscara. Essa é uma tira simples, é uma tira de silicone. Ela é mais dura, ela não é muito flexível. Essa é uma máscara mais simples. O espaço interno dela é médio, não é nem muito grande, nem muito pequenininho. E o material dela é um material mais duro. Você percebe aqui, você aperta ela, que é um material mais rígido. Existem outras, existe essa aqui, por exemplo, que é de Siliprene, que eu havia mostrado para vocês. Ela é bem macia, é uma máscara bem gostosa, ok? Essa outra aqui é uma máscara de borracha, toda de borracha. Ela é macia também, não machuca, mas a borracha, ela resseca com o tempo. E aí a tira estoura, enfim. É um material menos resistente, mas é um material bom também, ok? O que mais que você vai levar em consideração, além do tamanho interno, da tira da máscara, a facilidade de ajuste, né? Ó, facinho de ajustar essa máscara, bem facinho de ajustar. Puxou aqui, puxou ali, ó. Essa máscara, ela joga muito a favor. Imagina você lá no meio do mar, brigando para ajustar a máscara. Não dá, né? Essa daqui também, ela é bem facinho. Você apertou aqui, puxou, olha que legal. É, isso ninguém mostra, né? Essa daqui, ó, que ela é aquela mais simplesinha, ela é mais difícil de ajustar, ó. Percebe, ó? Mas tudo bem, não é uma máscara ruim, é uma máscara boa também. Aí vai, como eu falei, não uso. Se você usa muito de vez em quando, você tem uma máscara que é um pouco mais difícil de ajustar. O material é um pouco mais simples, não tem problema nenhum. Isso vai do seu gosto, ok? Outra coisa bem interessante de você observar nas máscaras, importante também, são as lentes. Duas lentes. Essa máscara tem uma aqui e uma aqui. Ah, mas não é toda máscara que tem duas lentes? Não. Essa máscara aqui, por exemplo, ela tem uma lente, ó. Ela não tem divisão, percebe? Isso aqui vai de gosto pessoal, essa daqui não é melhor do que a outra, ok? Tem gente que prefere, acha que enxerga melhor a máscara assim. Ok? Tem gente que não, fala assim, não, eu gosto de lentes separadas. Ok, você enxerga do mesmo jeito. Mas conforme varia, né? De rosto pra rosto, do formato no rosto, muitas vezes uma se adapta, as pessoas se adaptam melhor a uma ou a outra. Outra coisa que a máscara tem e que muitas vezes as pessoas não sabem. Toda máscara tem nariz. Mas todo mundo sabe que máscara tem nariz. Sim, máscara tem nariz. Precisa de ser máscara pra mergulhar e não óculos de natação. A diferença de máscara pra óculos de natação é que o óculos de natação não tem nariz. Muito bem, a máscara tem nariz porque você vai enfiar o rosto todo embaixo da água, ela vai proteger o seu nariz pra não entrar água e também pra você poder equalizar, né? Pinçar o nariz pra equalizar a pressão interna com a pressão externa. Se o nariz da máscara for muito grande com relação ao seu nariz, for muito maior com o seu nariz, você vai ter dificuldade de pinçar o nariz. Então, ó, sabe sapato largo, ó? Não consigo pinçar o nariz. Faça esse teste na hora de comprar a máscara. Por exemplo, essa máscara aqui, pra eu pinçar o meu nariz, já fica mais fácil, ó. Pincei rosto no nariz. Tá aqui, ó. Tá? Ó, tô segurando o meu nariz. Então, preste atenção nisso na hora de comprar a sua máscara e nos outros aspectos que eu te falei. Então, reprisando aqui. Tamanho interno da máscara, é importante você olhar, ok? A tira da máscara, se ela é fácil de ajustar e se ela tem um material resistente, assim como a máscara toda, né? Se tem um material resistente. O material externo e também o tipo de lente. Se você tem uma lente ou duas lentes, qual que você se adapta melhor. O tamanho do nariz da máscara, se você consegue pinçar o seu nariz quando você tá com a máscara. E a lente também, além de você escolher lente dupla ou lente separado, ou lente única, desculpa, é lente de vidro. É um vidro temperado. Tá? Ela vem escrita. Vidro temperado. Então, se ela quebrar, que é muito difícil isso acontecer, ela não vai voar coisa no seu olho, né? Vidro no seu olho. E tem umas lentes que tem, tem umas máscaras que tem a lente de plástico. A lente de vidro, naturalmente, ela é melhor, né? Ela é mais limpa, ela é mais fácil de você dar manutenção também. Como que você cuida da máscara? Sempre deixar a máscara limpinha. Saiu do mar, dá um banho de água doce na máscara, limpa bem, principalmente a tira da máscara. E, dica ninja agora, comprou a máscara, você saiu da loja, chega em casa, você vai passar creme dental na sua máscara, no vidro da sua máscara. Passa de dente, é essa mesmo que você escova os dentes? Passa dentro e passa fora. Deixa o pasto secar no vidro, deixa umas horas, lava um dia pro outro, depois você vai lá e enxágua bem. Por quê? Ela vai tirar aquela película protetora que você não precisa dela pra usar a máscara, ela vai tirar e aí a máscara não vai ficar embaçando quando você usar, ok? Existem outras formas, mas essa é a forma mais simples de fazer e é o jeito que todo mundo faz, tá bom? Então, escreve pra gente, manda e-mail, contato arroba-bora-mergulhar.com.br ou entra no nosso site e pode se comunicar com a gente, fazer perguntas, tirar suas dúvidas, que a gente tá aqui pra isso. Muito obrigada!